Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, é porque você está querendo aprender como colocar o contact dentro do Reaper. A boa notícia é que você está no lugar certo. Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer isso de uma maneira mais fácil, para você começar a gravar aí com o contact dentro da sua da aula. Então eu estou aqui com o Reaper aberto. Antes de mais nada, é importante ressaltar que você tem que ter aí no seu computador tanto o Reaper quanto o contact já instalado, para você fazer aí a integração do contact dentro do Reaper. Essa integração do contact dentro do Reaper permite que você utilize o contact dentro desse programa para você gravar aí quando estiver tocando com o piano, com o kit de bateria ou com o seu instrumento virtual preferido. Também é importante você fazer a integração do contact com o Reaper, uma vez que o contact dentro desse programa, você pode equalizar, colocar reverb, colocar efeitos e deixar volumes individuais para cada track que você quiser aí dentro do Reaper, utilizando o contact. Sem mais delongas, bora lá para saber como que a gente faz essa integração do contact dentro do Reaper. Há duas formas de você selecionar esta opção. A primeira parte é aqui em Options e você vem cá embaixo em Preferências e aí vai abrir essa tela com as preferências onde você pode colocar aí o contact dentro do Reaper ou também, se você quiser um caminho mais fácil, aqui em Audio Device, você pode clicar que já vai abrir essa tela aí já diretamente para você como um atalho. Você vai descer aqui até essa opção VST. Você vai clicar em VST e aqui você vai em Edit Patch List. Só para mostrar para vocês que até o momento eu não tenho o contact já aqui dentro do Reaper, eu vou colocar aqui um instrumento virtual e aqui eu pesquisei pelo contact. Dei um Enter aqui, ele não localizou. Vou colocar em All Plugins. Mesmo assim, ele não localizou o meu contact. O que acontece? Quando você instala o contact, o contact, ele abre uma pasta de instalação dentro do seu computador, mas ele também cria DLLs, ou seja, subarquivos que são endereçados exatamente para esses programas, essas Downs, utilizar aí o contact. O que a gente tem que fazer é justamente localizar onde estão essas DLLs do contact para poder vincular elas aí no seu Reaper. A gente vai fazer dessa forma. Eu vou clicar aqui nesse atalho. A gente vem em VST. Você vai clicar aqui em Edit Patch List. Você está informando para o Reaper onde estão as DLLs do contact. É importante você observar na hora da instalação do seu contact, vai aparecer qual que é a pasta onde estão essas DLLs. Ela pode estar em várias pastas, a depender aí da sua versão do contact. Pode estar na pasta Native Instruments, pode estar na pasta Streamberg, pode estar em várias pastas do computador. Aqui a gente vai localizar. Eu vou mostrar para vocês onde está aqui a minha pasta com essas DLLs. Então aqui, quando eu cliquei em Add Patch List, já abriu essa parte aqui para poder localizar no computador. Eu vou clicar aqui em este computador, no Windows. E quando eu fui instalar o meu contact, estava uma informação que essa pasta era aqui nessa Arquivos de Programa, Common Fills. Vou localizar aqui. VST3. É a pasta que foi informada na instalação do contact. As DLLs do contact estariam nesta pasta. Então eu vou dar um OK e vou vir aqui em Reescan, Clear Cachê e Reescan VST ao Plugins. Ele vai escanear todos os plugins. Veja que ele já localizou o contact nessa pasta. Então nesse momento ele está fazendo aí a adição do contact dentro do RIP. A depender do tanto de plugins que você tem dentro dessa pasta de DLLs, pode demorar mais ou demorar menos. Depende do tanto de plugins que você tem. Eu tenho aqui 66 plugins nessa pasta. Outras pastas mais comuns onde essas DLLs podem estar é na pasta VST Plugins. Pode ser também na pasta Native Instruments ou também na pasta Streamberg. Essa tela aqui, ele clica sozinho, mas se você quiser clicar já para adiantar, está escaneando todos os plugins que tem nessa pasta aí, Common Fills VST3. Está gostando desse vídeo? Então aproveite agora e já se inscreva aqui em nosso canal. Toda semana a gente tem conteúdo interessante como esse aí para você em primeira mão, que é inscrito aqui no canal. Lembrando que o RIP é um programa gratuito, você pode baixar ele gratuitamente. E aí se você quiser comprar uma licença para ele, você pode comprar também, mas você consegue usar ele de forma gratuita. Muito bem, já reescaneou tudo aqui. Eu vou aplicar aqui, clicar em Apple e OK. Agora eu vou inserir nova track de instrumento virtual e aqui eu vou clicar em All Plugins. Quando eu digito a palavra Contact, veja que o Contact já aparece para eu poder selecionar ele, tocar com ele diretamente dentro do RIP. Está perguntando aqui se eu quero criar outros canais. Vou falar que não. E vou clicar em Adicionar. Muito bem, eu já estou trabalhando aqui com o Contact diretamente dentro do RIP. Então aqui já selecionei o Contact. Vou fechar essa tela. Nessa tela aqui, então, nesse FX, a gente já vê que tem aí o Contact já está dentro dessa track. Então se eu tocar alguma coisa, lá no meu teclado, vou tocar aqui no teclado, você vê que já está enviando aí o sinal do Contact para o RIP. Lembrando que o importante é na hora da instalação do seu Contact, você visualizar em qual pasta estão as DLLs que serão usadas para importação do Contact para dentro do RIP. Geralmente não é a mesma pasta de instalação do programa, e sim uma pasta à parte onde estão as DLLs. É importante a gente entender que uma coisa é a pasta de instalação, a outra coisa são a pasta das DLLs para os VSTs. Isso que a gente fez nesse vídeo, que é localizar a pasta de DLLs e selecionar elas para que o Contact seja importado para dentro do seu RIP. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe, deixe o seu like e se inscreva para mais conteúdos interessantes como esse toda semana. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe, deixe o seu like e se inscreva no canal.